Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sanciona daqui a pouco a lei que reformula o ensino médio no país. A cerimônia será no Palácio do Planalto e quem vai acompanhar é a repórter Mara Kenup. Oi Mara, bom dia para você. Bom dia para você Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo Leandro, o presidente Michel Temer sanciona daqui a pouco em cerimônia aqui no Palácio do Planalto a medida provisória que reforma o ensino médio no país. A reforma do ensino médio foi aprovada primeiro na Câmara dos Deputados, depois no dia 8 de fevereiro foi aprovada no plenário do Senado Federal por 43 votos a favor e 13 contra. Bom, aprovada no Congresso é hora então do presidente fazer a sanção dessa lei. Ou seja, o presidente teria 15 dias para a sanção dessa lei, mas a promessa era de que seria uma aprovação rápida. A medida propõe uma reformulação no ensino médio e incentiva a adoção do período integral pelas escolas. Tem como principal objetivo tornar o currículo atual mais flexível, com 60% das disciplinas comuns a todos os alunos e 40% a escolha do aluno de acordo com o interesse, além de melhorar a gestão e valorizar a formação de professores. Bom, a cerimônia aqui no Palácio do Planalto está prevista para começar a qualquer momento e muita movimentação por aqui. Várias autoridades já estão chegando, professores, educadores, profissionais da área da educação, vários secretários estaduais de educação também estão por aqui e também vai contar com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho, que depois vai conversar com a imprensa. Então, a TVNBR vai cobrir toda essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, no Salão Oeste. Eu volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade aí é só chamar a gente aqui no estúdio. E olha, a Bolsa de Valores fechou nesta quarta-feira em alta de 1,89%, o maior nível em cinco anos. E o dólar recuou para o menor patamar em dois anos. Vamos então para São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem os detalhes para a gente. Zé, mais uma vez, um bom dia para você. Olá, Leandro. Bom dia mais uma vez. Olha só, na opinião de analistas do mercado financeiro, esse bom momento dos negócios na Bolsa de Valores é reflexo do aumento da confiança dos investidores no Brasil e da recuperação das contas públicas promovida pelas reformas apresentadas pelo governo federal. Ontem, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, como você já disse, fechou o dia em alta de 1,89% e 67.976 pontos. Melhor resultado em cinco anos. O dólar, que também é um termômetro para a saúde financeira do país, perdeu força frente ao real. A cotação da moeda norte-americana caiu 0,97% ontem e fechou o dia cotada em R$ 3,06 para a venda. Essa cotação é a menor desde 18 de junho de 2015, quando o pregão havia fechado com a moeda negociada a R$ 3,05. No ano, o dólar apresenta uma queda de 5,62% frente ao real. Leandro, volto com você aí no estúdio em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E olha, vamos falar agora de segurança nas estradas. Além das ações de rotina, todos os anos a Polícia Rodoviária Federal faz operações especiais nos feriados prolongados e nas datas festivas. Essa fiscalização tem surtido efeito. No ano passado, houve queda no número de acidentes, mortes e pessoas feridas nas rodovias federais. Com o maior movimento nas estradas, aumenta também a chance de acidentes. E é por isso que a Polícia Rodoviária Federal intensifica as operações nesses períodos. A maior delas, a rodovida, que vai do dia 23 de dezembro até o final do carnaval, mobiliza cerca de 10 mil agentes em todo o país. Em 2016, foram 20.994 acidentes graves em rodovias federais. Índice menor que em 2015, quando esse número era de 21.854. Isso representa uma queda de 3,9%. Houve diminuição também no número de feridos graves, que em 2015 era de 22.517 e em 2016 passou para 21.439. O número de mortes também caiu 6,8%, saindo de 6.871 em 2015 para 6.405 no ano passado. Já a sexta edição da rodovida, que termina no final de março, já contabiliza uma redução de 10% nas mortes em comparação ao ano passado. Em 2015, foram registrados 25 óbitos por dia. Já em 2016, esse número caiu para 22. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a principal causa dos acidentes graves são as condutas erradas dos motoristas ao volante, como, por exemplo, a falta do cinto de segurança, o excesso de velocidade e o uso do álcool antes de dirigir. E é justamente por isso que o objetivo principal das operações é a conscientização. Grande parte dos acidentes graves estão relacionados à conduta do motorista. Então, o ponto-chave é a educação para o trânsito, sem dúvida nenhuma. Junto com a fiscalização, junto com reengenharia, a gente tem aí uma tríade que pode ajudar bastante a resolver o problema da violência no trânsito. E o Leomar, que já trabalha nas estradas há mais de 30 anos, acredita que a fiscalização é um grande aliado dos motoristas. É muito importante para todo mundo, né? Porque o cara bebe, vai dirigir, bebe, faz muita besteira, né? Aí, quanto mais fiscalização, melhor, né? Olha, o governo estima que mais de 30 bilhões de reais sejam injetados na economia com a liberação das contas inativas do FGTS. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, acredita na diminuição da inadimplência e na geração de empregos. Vamos relembrar os principais pontos dessa medida. Muitas e muitas famílias endividadas, muitas e muitas empresas endividadas, e por isso que o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. O trabalhador vai usar principalmente para abater dívidas que ele já tem e, ao fazer isso, libera o recurso dele próprio para usar em outras finalidades e também vai usar para fazer algum investimento. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.